Moreninha alentejana, quem te fez morena assim? Foi o sol da primavera, que caía, que caía sobre mim, que caía sobre mim, que andava sem far o trigo. Moreninha alentejana, porquê não, porquê não casas comigo? Porquê não casas comigo? Porquê não casas com ela? Quem te fez morena assim? Foi o sol, foi o sol da primavera. Moreninha alentejana, quem te fez morena assim? Foi o sol da primavera, que caía, que caía sobre mim. Foi o sol da primavera, que caía sobre mim. Moreninha alentejana, quem te fez, quem te fez morena assim?